É uma satisfação muito grande participar desse projeto e poder, além de aprender, ajudar as crianças. Criar uma oportunidade interessante para as crianças, um evento que a gente consegue ver no sorriso delas, ver no rosto delas, que elas estão realmente aproveitando aquilo. É bem gratificante. É um projeto muito bonito. A gente se envolve de uma forma muito especial. É muito importante saber que a gente está fazendo uma criança feliz e é muito satisfatório isso. A gente consegue desenvolver coisas que a gente aprende no curso, a gente consegue aplicar aqui junto. E isso, com certeza, só tem a agregar em todo o desenvolvimento do projeto. O projeto é ótimo porque a gente consegue fazer algo por alguém. A gente consegue aplicar o que a gente sabe para alguém especial. E acho que isso é recompensador. Para mim é muito importante e é muito satisfatório saber que uma pessoa vai estar lá, a criança vai, na hora, vai vestir uma fantasia que todo mundo aqui colaborou, que eu projetei, que a gente confeccionou, todo mundo aqui no laboratório contribuiu um pouquinho. E é muito legal saber que na hora a criança vai usar essa fantasia e, de alguma forma, vai incorporar o personagem, né? Que a gente está fazendo e criando aqui com todo carinho. Se eu fosse uma das crianças, acho que certamente eu ia me sentir encantada de ver tantas pessoas trabalhando no meu sonho e querendo me agradar e me fazer feliz. Acho que se eu fosse uma dessas crianças, eu ficaria muito contente de ver que tem pessoas preocupando comigo e estudando para ver o que é melhor para mim e fazendo um evento desses, né? Que realiza o nosso sonho.